Música Dois competidores contra dez cabeças de gado. Os animais são apartados e separados em ordem numérica que é definida pelo juiz. O gado é tocado de um curral para o outro e o ritual compõe as exigências da modalidade do ranchi short. Música A equipe que separar o maior número de bois em menor tempo é a vencedora. São as regras da modalidade que vem atraindo cada vez mais adeptos em Mato Grosso do Sul, diz o presidente do núcleo. No nosso estado nós começamos com 45 inscrições, hoje estamos aqui fazendo com 200 inscrições. De origem americana, o esporte, inspirado nas atividades pecuárias, une a tradição e a diversão em família. Foi trazido para o Brasil pelo competidor Alex Saleta. Ele comenta que a prova não exige raça única de animais, mas tem as linhagens mais indicadas. Cavalos de trabalho, cavalos de corrida, cavalos de conformação, que são cavalos que tem uma conformação perfeita. Então, você tem cavalos de western pleasure, tem uma linhagem específica. Você tem cavalos de rédeas, que provas de rédeas, existem linhagens específicas. Então, elas são bem dirigidas. Hoje existe essa seleção dentro da raça que é muito importante isso. O Kiko veio competir e trouxe moares. O animal moare tem uma dificuldade maior do que o cavalo. Ele sente mais rápido que o cavalo. Ele é mais esperto, ele é mais ágil que o cavalo. Só que ela demora mais para pegar esse jeito. Então, ela assusta de umas certas coisas. Por isso que a gente veio dar uma volta para poder se aclimatar e viver no clima do run short. Quanto tempo, mais ou menos, esse de treinamento? Ah, é mais de um ano e meio o treinamento. Essa daqui, dá uma mexida nela, Lírio. Essa aqui é uma mula que está vindo para a primeira vez. Na prova, é uma mula de laço, está bem domada. É um amigo meu, parceiro meu, que veio também no run short. Para nós incrementar mais uma modalidade, mais um esporte entre os moares também. E o diferencial nesta prova é que ela acontece na pista coberta. Primeira indoor para esta modalidade no estado de Mato Grosso do Sul, inaugurada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Essa aqui é só para run short, de verdade. Vai ficar aí para sempre. E nós temos ao lado a pista de laço comprido, que é tambor e baliza. Porque nós estamos fazendo de tudo para trazer o esporte do cavalo para o nosso parque. O parque é muito confortável, tem uma bela estrutura. E nós estamos procurando melhorar a cada dia a mais. Então, a Acrisul, com essa nova pista que está proporcionando para a gente, só vem engrandecer a nossa modalidade. Para os competidores, então, muito bem-vinda. Sem dúvida. E a gente tem algumas novidades, que é a primeira prova feminina de run short no Tiraboi. Então, tem moças que veio olhando pela primeira vez, estão pedindo para montar, e vão começar hoje aqui na Copa da Acrisul. A médica veterinária, Jaqueline, por exemplo, está vindo pela primeira vez. Atende a categoria Amador Principiante. Qual é o seu companheiro, o nome dele? É o Soberano Jay. Ele está preparado? Está preparado. Ele fica no centro de treinamento, treina todos os dias, e eu estou aprendendo com ele. Parceirão, e quanto tempo aí de preparação para essa prova, Jaqueline? Ele vem preparando todos os dias, e tem uma semana que eles estão aqui no parque, preparando ele e o gado. E lá vai ela. Entra em ação. Teve agilidade, mas foi desclassificada. Foi muito rápido. Estou tremendo até agora. Mas qual foi a sensação? É única, é muito bom. Adrenalina lá em cima.